Olá, fãs de esportes! Olá, amigos da audiência! Voltamos para o segundo tempo do programa Giro Esportivo. E o destaque agora é com ele, Éder Barbosa. O que tem de imediato nessa pauta maravilhosa feita pela Lula Porte, que foi homenageada no Dia Internacional das Mulheres? Pois é, bacana demais. Grande Lula Porte é a nossa chefe. Vamos lá, falar de futebol feminino na Serra, né? Futebol feminino na Serra é destaque. O Serra feminino terá comissão técnica formada por mulheres na temporada 2023. A ex-atacante Suênia jogou competições nacionais defendendo Vila Nova e também atuou em outras equipes do Espírito Santo. Entre elas, Serra e Prosperidade. Além da treinadora Suênia Estrela, completam a comissão técnica serrana, a fisioterapeuta e preparadora física Isabelle Sepulcro e a chefe de departamento médico, Micaela De Lunardo, que destaca a importância do espaço da mulher no esporte, Márcio. É, Éder Barbosa, continuamos na Serra. Vamos conferir emoção a todo momento. Uma corrida rock running. Na Serra, né? A Serra respirando esporte e falando aí de mais uma corrida rock running, edição 2023. Em um dos mais belos cenários capixaba, corrida rock running, race ofereceu momentos de descontração, desafios e muita alegria para os participantes e para quem acompanhou de perto. Com 10 obstáculos espalhados em um percurso de 5,5 km, a adrenalina tomou conta do litoral extraordinário na Praia de Carapebus, Balneário de Carapebus e Bicanga, Márcio. Rapaz, essa Serra está fazendo a diferença, né? Parabéns aí ao prefeito Sérgio Vidigal e ao Marcelo Laporte, esse incansável do esporte. Pois é, galera, trabalhando muito. O slogan ficou, a Serra respira esporte e essa corrida de rock running. Rapaz, muita emoção, tá? Muita emoção na pista, a galera se divertindo nesse cartão postal da Serra. Sensacional, bacana, parabéns ao prefeito Sérgio Vidigal e também ao Marcelo Laporte e toda a equipe. A galera que ama esporte na Serra. O verão da Serra literalmente bombou, né, Éder? Bombou com muitas programações na praia. A Serra é assim, bacana. Muita gente de fora vindo curtir o verão na Serra. Foi sensacional. As praias lotadas com programações esportivas, foi sensacional. E está continuando também o ano todo com muito esporte na Serra. Vamos continuando com o desafio Nutz 2023. Confira. Com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte, a Serra recebe o desafio Nutz. Nesta edição, 2023, o desafio contou com duas provas distintas. A corrida de rua com percurso de 10 quilômetros e o do ato. Sprint corre 100 quilômetros, depois pedala mais 20 quilômetros e depois corre mais 2,5 quilômetros. A largada será no bairro Civite 1, próxima à Unidade de Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai na Serra. Eu estou até rindo aqui porque corrida, meu amigo, 5 km, depois pedala mais 20 km, depois corre mais 2,5. Está bom, né? Bacana, né, Dê Barbosa? Desafio Nutz, bom bowl, né, segundo informações? Top, top demais. A galera se divertindo. Altas fotos aí, você viu, acompanhou. Foi sensacional. A Serra trazendo uma programação atrás da outra. A gente tem que parabenizar quem trabalha. Então, quem trabalha merece destaque. Parabéns à Prefeitura Municipal da Serra, Secretaria de Esportes, Prefeito Sérgio Vidigal, Marcelo Laporte. A dobradinha que deu certo. Agora vamos de Copa Espírito Santo. Vamos conferir na tela. A Copa Espírito Santo 2023. Torneio terá 12 times e o novo formato campeão garante a vaga para a Série D 2024, enquanto o vice se classifica para a Copa Verde também de 2024. Na primeira fase, os times se enfrentam entre si em turno único. Ao final das 11 rodadas, os oito melhores avançam para as quartas de final, que serão disputadas em jogos de ida e volta. Os vencedores dos confrontos se classificam para as semifinais, que também será em sistema de mata-mata. Nas duas fases, não existe vantagem. Copa Espírito Santo é de Barbosa sem Desportiva, Estrela sem Vitória. O que você espera dessa Copa Espírito Santo? É emoção a todo momento? Pois é, para quem vai disputar, teremos muita emoção. O Vitória é até compreensível. O Vitória vai estar concentrado nas competições, no Campeonato Brasileiro da Série D. O Estrela realmente está querendo se reformular para o próximo ano. A diretoria do Estrela promete estudar bastante esse restante de ano para preparar uma ótima equipe para o próximo Campeonato Capixaba. Giro esportivo parceiro dele, Vilagionete, o Telecom. Rodrigo, na tela. Vilagionete, uma empresa 100% Capixaba, que está há mais de oito anos no mercado. É uma empresa familiar que atua na área da Telecom. Já atende mais de noventa condomínios na região de Serra, com internet 100% fibra ótica. Vamos agora à classificação do Capixaba, com ele, o voz de ouro, Éder Barbosa. Oferecimento, Vilagionete, Telecom. Telefone 997242329. Após a oitava rodada do Capixaba um dois mil e vinte e três, a classificação é a seguinte. O Porto Vitória lidera a competição com dezesseis pontos em segundo lugar. Ou Vitória, também com dezesseis pontos. Na terceira posição, Nova Venecia, quinze pontos. Quarto colocado é o Real Noroeste, com quinze pontos. Na quinta posição, Rio Branco, com quinze pontos. Na sexta posição, Serra, com quatorze pontos. E agora, na sétima posição, o Estrela do Norte, com dez pontos ganhos. A oitava colocação tem Desportiva, com oito pontos. Na zona de rebaixamento, Vila Velhense, sete pontos. E o décimo colocado já é o rebaixado Atlético Itapimirim. É, De Babós, agora o destaque é para a arbitragem em Capixaba. Você, na tela. Pois é, a arbitragem em Capixaba em destaque. E a notícia é excelente, hein? Dois árbitros e dois assistentes capixabas foram convocados a fazer parte do seleto grupo que participará do curso FIFA. Jovens Talentos 2023, promovido pela CBF em parceria com a FIFA. Essa é a primeira vez em que quatro integrantes da equipe de arbitragem do Espírito Santo são convocados. Os árbitros Arthur Rabelli, Davi Lacerda, juntamente dos assistentes Gutierre Rodrigues e Pedro Freitas, participarão da formação que acontece até o dia 15 de março, no Rio de Janeiro. No treinamento, serão desenvolvidas atividades de aprimoramento e capacitação continuada da arbitragem, visando as competições 2023. Lembrando que até o dia 15 de março, o vice-presidente da Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol do Espírito Santo, Marcos André, estará também na instrução do curso no Rio de Janeiro. É, rapaz, é o destaque da arbitragem em Capixaba. E como é que você vê hoje no apito, Diógenes e Padovani apitando o clássico entre Rio Branco e Desportivo? É, pesado, hein? Pesado, clássico Rio Branco e Desportivo, mas tem que ser ele mesmo, né? Enérgico, já apitou vários jogos também a nível nacional, então com certeza terá uma excelente arbitragem, esperamos, né? Uma excelente arbitragem do Padovani, a gente conhece muito bem ele. E que bom, né? Quatro integrantes pela primeira vez participando desse curso FIFA, oferecido pela CBF. Davi Lacerda é de Barbosa e, é claro, Rudimar Goltara e temos também outros árbitros de nível, né? O futebol capixaba tem uma boa arbitragem. As pessoas reclamam, os torcedores reclamam, mas eu acho que a arbitragem de capixaba está no bom nível, né? Ou você não concorda? Mas isso é em todo lugar, né? Sempre vão reclamar da arbitragem, sempre vão cornetar, mas a arbitragem no Espírito Santo tem seus destaques. Sempre temos árbitros apitando jogos a nível nacional e não está sendo diferente agora, está continuando. Isso é importante e que bacana poder levar esses meninos também para fora para fazer esse curso da FIFA que a CBF está oferecendo. É excelente para aprimorar mesmo, para melhorar a arbitragem do nosso estado. É, Ders, teremos grandes jogos nesse final de semana. Eu acho que o torcedor tem que ficar atento, prestigiar os jogos, terão a transmissão também, mas eu acho que se puder prestigiar seria bacana, né? É claro que o Desportivo Rio Branco não vai ter público, mas os demais vai ter público. Sim, importante sábado com horário excelente também, né? Hoje à tarde, todo mundo já vai se preparando, são grandes jogos, teremos o Porto no Kleber Andrade, um estádio maravilhoso que você pode ir tranquilo com toda a família, Porto e Nova Venecia, um grande jogo. Também no Robertão, estádio que consegue, né, trazer todo mundo bem para perto, fica todo mundo juntinho no Robertão, jogo entre Serra e Vila Velhense, também em Vitória, em Bento Ferreira, no Ninho da Águia, Vitória e Atlético Itapemirim. Então são grandes jogos que vamos ter nesse sabadão, vale a pena comparecer, se puder, comparecer no estádio, porque vai ser maravilhoso. É, Ders, o outro campeonato, a gente fala assim, é outra fase, é mata-mata, é outro campeonato? O Vitória pode perder para o oitavo, né? No caso, o oitavo pode ganhar do Vitória o primeiro, então é outro campeonato agora? É, outro campeonato, aí começa a segunda fase, é outro campeonato, porque aí é mata-mata, um jogo em casa, outro fora, e aí futebol, tudo pode acontecer, já vimos isso aqui no Campeonato Capixaba, mas é claro, os favoritos sempre terão destaque, e aí estamos vendo durante o campeonato, né, as equipes que se destacaram, o Vitória, o Porto, que cresceu muito na competição, o Real Noroeste, que em casa é praticamente imbatível, e as equipes que estão chegando, está chegando o Rio Branco por ali também, está chegando o Nova Venecia, vamos acompanhar e ver quem chega ali, entre as quatro primeiras posições. Amigo fã de esporte, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Giro Esportivo, mas antes vamos nos despedir do voz de ouro, o Éder Barbosa, que é o nosso companheiro, e é o nosso narrador oficial, né? Viva o esporte, Éder! Pois é, final de mais uma edição do Giro Esportivo, sabadaço, com aquele sol maravilhoso, e é claro, eu desejo a você um excelente final de semana, terça-feira estaremos de volta aqui no Giro Esportivo, e viva o esporte! Esse é Éder Barbosa, nosso companheiro, o narrador, que também narra os jogos da Copa Pro de Norte, Norte e Noroeste, Donizete Pantera Cup. Vamos ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua atenção, a sua audiência, obrigado amigos fãs de esportes, e viva o esporte, galera! Legenda Adriana Zanotto